Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, vou aqui no Leotinho para dizer o seguinte Quero mandar um abraço aí para a dona Neuza Araújo Que ainda falando sobre o caso do homem que foi eletrocutado Meu Deus, só a misericórdia do Senhor em nossas vidas A Josiane Ellen, quero mandar um abraço para o meu amigo Eudógio Júnior Que está me assistindo, o Roger Reis, o Bilmar Pereira Estamos com a família, tomando café e assistindo esse programa top Um grande abraço pelo carinho, minha gente Não posso esquecer de mandar um abraço para o povo do Redenção Que está cobrando aqui no Facebook Um grande abraço para o meu amigo Nayuri Tá certo? Vou lá, hein, essa semana Tem um WhatsApp, meu diretor? Vem cá comigo Coloca aqui, meu diretor Bom dia, na segunda-feira vocês estavam fazendo uma reportagem No PAC do Educandos devido aos constantes roubos no PAC Na quinta-feira levaram os fios do ar-condicionado do Banco Pradesco Segunda-feira do ar-condicionado da fotocopiadora Hoje levaram os fios de mais um ar-condicionado Não é vergonha E tudo que o secretário da CINJUSCA falar É que o PAC não vai fechar, mas não resolve nada Minha gente Olha só, enviando as fotos aí, tá certo? Olha as condições de trabalho De quem está ali no PAC do Educandos Minha gente Deixa eu dizer uma coisa para você Eu fui lá Acompanhar toda essa situação E você vai começar A entender o caso do PAC do Educandos Que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira Já passou até da quarta, eu acho Tá certo? E eu trago agora a matéria completa para você É o Namira nas ruas, diretamente do PAC do Educandos Na tela do Namira Fala, meu povo Nós estamos aqui na zona sul de Manaus Mais precisamente no serviço de pronto atendimento ao cidadão No PAC do Educandos Olha só, não é a primeira vez que a gente comparece aqui Já viemos conferir diversas denúncias sobre assaltos que acontecem frequentes De fiação que é roubada durante a noite, durante a madrugada Muitas das vezes aqueles criminosos que só utilizam para vender o cobre E comprar a droga para sustentar seu vício Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nesta última semana Mais precisamente neste sábado e domingo Já podemos observar que algumas coisas já foram retiradas aqui O ar-condicionado, que é aquele split Sempre fica com a fiação para fora Mas a gestão aqui do PAC do Educandos Resolveu colocar toda a fiação e toda a aparelhagem do ar-condicionado Para dentro do PAC Para que justamente evitassem de ser furtados novamente Olha só, aqui era onde ficava o suporte Que dava para os ar-condicionados Hoje já não existem Já estão lá para dentro Agora eu quero te mostrar o que aconteceu Nesta última semana Esse daqui foi entre a semana passada Os camaradas entraram por aqui Utilizam dessas grades Para subirem, entrar e roubar a fiação de cobre Mas sabe por que isso? Porque o valor do cobre aumentou E aí os camaradas fazem questão de assaltar De roubar, principalmente a fiação Para sustentar o vício Você pode não estar vendo Mas olha lá dentro por onde ele sai, Adler Tenta mostrar lá dentro Essa parte aqui é a área do banheiro Nossa equipe de reportagem não foi autorizada a entrar Agora neste último final de semana Vem para cá, Adler Neste último final de semana Os assaltantes fizeram um outro buraco Olha só Entraram por aqui Entraram por aqui neste último final de semana Roubaram toda a fiação elétrica também Aqui do PAC E foram embora Agora a questão é a seguinte Isso acontece semanalmente Porque não tem segurança aqui no local Eu conversei com o gestor aqui do PAC Que não foi autorizado a falar conosco Em gravação Mas que disse para mim Que esse problema está com os dias contados O governo do estado já se posicionou Sobre essa questão Segundo ele E que em breve haverá segurança Aqui no PAC do Educandos Os serviços começam Oito horas da manhã Inclusive o gestor conversou com a gente E disse que a população Entra às sete Porque ele tem esse cuidado Para que as pessoas não sejam assaltadas Aqui na frente Para receber o atendimento Agora fica aquela questão Como solucionar um problema como esse Como solucionar um problema de segurança para instituição Isso é uma coisa que Muitos têm que responder Mas poucos se posicionam Eu vou conversar com o tenente Da segunda SICOM Que vai explicar o que a polícia militar Tem feito para tentar evitar Essas situações Vem com a gente Tenente A gente sabe que não é a primeira vez Que acontece aqui no PAC Mas o que a polícia militar Tem feito para tentar também Ajudar ao cidadão Porque evitar a entrada de criminosos É ajudar o cidadão Que precisa desse serviço aqui diariamente No caso a polícia militar Sempre está diuturnamente aqui Fazendo contato com os gestores Com os cidadãos aqui Diuturnamente também Nós estamos Efetuando barreira Aqui mesmo na frente do PAC Para evitar Principalmente na parte da noite Que é onde Normalmente ocorre Que é quando o PAC Não está em funcionamento O patrulhamento também Continua sempre 24 horas por dia Porém Nós não temos acesso Ao interior do PAC Então isso acaba Restringindo um pouco A nossa atuação Então o que a gente pede Para o gestor do PAC É que se possível Fosse disponibilizado Um vigia Assim para tentar Agilizar o nosso trabalho Para que nós pudéssemos Entrar no PAC Logo Em loco Da ação Dos infratores Obrigado aí tenente Então é isso Agora fica a pergunta Quem que pode ajudar Aos cidadãos Que utilizam Os serviços aqui De pronto atendimento Ao cidadão No bairro de Educandos Como é que fica Essa situação A gente espera Que possa melhorar E que o movimento Possa aumentar novamente Como sempre foi Aqui no PAC De Educandos Situação complicada Não é a primeira Não é a segunda Não é a terceira Não é a quarta Não é a quinta Não é a sexta Não é a sétima É um problema recorrente E que simplesmente Simplesmente prejudica Só a população Que tem que se deslocar Para um local Mais distante Para poder ter O atendimento Prestado Ali no PAC Do Educandos Em outro lugar Vale ressaltar Que muitas empresas Muitas instituições Já encerraram Os serviços No PAC Justamente pelos Constantes assaltos Eu conversei Com o gestor lá Ele foi bem verdadeiro Comigo De Luiz Luiz a gente está querendo Melhorar a situação Enviamos ali O governo já tapado A situação Por isso já enviou Seguranças Lá para o local Ou seja O PAC De Educandos Mais brevemente Terá segurança Para que esse tipo de coisa Não possa resolver Tá certo? Olha só Esse é o Namira Nas ruas Namira com a comunidade Tem alguma ocorrência Alguma denúncia Manda para cá Que a gente vai até você Só que tem uma coisa bacana Né? Eu vou contar uma história Para você Da dona Joana Isso mesmo Ela com o Renan Mandaram mensagem Para cá Para o programa Para que eu fosse lá Conhecê-los E pudesse almoçar com eles E minha gente Eu fui lá Olha só Essa matéria vai ao amanhã Mas eu quero trazer para você O teaser Da nossa querida Dona Joana Coloca na tela Meu diretor Fala um pouco A gente está aqui Na casa da dona Joana Através do Facebook O Luiz deu a nossa mensagem Eu vim para almoçar aqui O Luiz está aqui hoje Aqui Gente, o que a senhora preparou aqui? Ah, eu preparei Um peixe Verdura, dutinho Feijoso, preto Cureiro, maparol Não faça nada de errado E a gente pela sombra Porque você pode ser o próximo Aí está na mira Tchau, gente 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 Tchau, tchau Tchau